Oi gente, que é Bistro e muito gente a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez eu vim trazer o Survival Game junto com o Maneiro Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Maneiro E sim galera, mas quem ainda está trocada, mas é porque... Maneiro, eu tô ou não tô ferrado com a minha viagem? Fala sério Muito ferrado Eu tô muito ferrado, tem muito vídeo pra gravar, então desculpa, eu tô gravando tudo um atrás do outro Então vamos lá Maneiro, acabou de começar, vamos, vamos Tem que quebrar essas plantinhas Vai, pega esse baú que eu pego esse aqui Boa, duas maçãs douradas, isso aqui ninguém pegou, velho Eu não consegui nada, né? Saí bem pra caraca, peguei duas maçãs douradas, um peitoral e um capacete de iron Cadê você? Ali Vem, me segue aqui, você tá me vendo? Tô Boa, vem cá, vem cá Caraca, meu Deus Meu Deus, Vivi, vou morrer Não, não morre Não, tá de boa, ele não tá mais correndo Tô com dois corações Corre, só corre, Maneiro, só corre Só corre Aí, boa, pega esse baú aí Boa Tinha espada Tinha espada? Tinha Beleza Aqui tem um lugar, mas eu acho que eu não consigo pular pra lá Acho que eu vou me ferrar se eu for pra lá Vem cá Caraca, essa espada é boa Ô, pega essa maçã aqui Pega essa maçã aqui Valeu Ok, acho que eu consigo ir pra lá com esse treco Não consigo Uh, não, não consigo Quase que eu me ferrei aqui Eita, Vivi, onde você pulou? Caraca Tá pra você ver, né, velho? Eu pulo Ok, eu desci aqui, ó Maneiro Eita, tem um carinha ali molhando Ô Não Ah, dá sim, dá sim, dá sim Vem cá, Maneiro Aonde você pulou? Aqui, ó, dá pra pular Dá pra pular ali no targão Uh, filho da mãe Não consegui Uh, pulei Boa Conseguiu? Boa, vou dar TP Se desce, imagina Procura aí Coisa se tem Vê se tem coisa pra mim Uma espadinha pra mim Que eu tô precisando Tem flechas Espada, não teve Nossa, cara Eu preciso de uma espada, velho Ok, vamos lá Olha, só tem um baruzinho Aqui, deixa eu ver se tem mais Tá, vamos voltar pra cá, então Beleza Caraca, maneiro Ferrou, cara Ferrou, ferrou Eu vou espanar Como é que eu falo? Ah, tem uma escada aqui Vou espanar os Eu spawnei esse wolf aqui Pode ser a única salvação Nossa salvação, velho Aqui tem uma melancia Será que alguém já passou Por essa ponte? Será? É bem provável Ih, tô levando flechada Atrás de você, maneiro Me ajuda Vai Vai, maneiro Cuidado, cuidado Cuidado Mata, 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 mata É boa Nossa, GG Espada de ferro Caraca, velho GG Ok, pega isso aqui, maneiro Eu só tô com Esse Valeu Meu Deus, mano Você tem Ele tem arco Se tiver arco Eu tenho flecha aqui Eu tenho, eu tenho Eu posso ser arqueira do tipo Pera, pera, pera Pega o arco aqui Pronto, eu tenho dois Tenho dois arcos Ah, você tem dois? Sim, sim Tá Deixa eu colocar isso aqui Tranquilo, pelo jeito A gente vai se dar bem Nesse joguinho aqui, maneiro Pois é Do jeito a gente vai se dar bem Vamos lá Calma aí, tem uns baú aqui Tem um baú aqui Sobrefumando, velho Olha aqui Cadê? Não, não conseguiu Tem um baú bem aqui Eu passei reto Opa, deixa eu pegar Já pegaram, já pegaram Mas ok Vamos descer aqui Maneiro, tem um cara ali Eu já tô avistando no grau Já tô avistando no grau Só pega, né? Cadê ele? Aqui, ó Tá ali no spawn Tá ali no spawn Vamos esconder as coisas boas Ficar com uma melancia Se bem que eu tô tipo Full iron Assim, não tem como esconder Não é? Vamos lá Deixa eu matar esse cara já Eu acho que tem um cara aqui no meio Não é possível Eu tinha aviso também Então Ou era ele? Eu fui pra lá Mas eu achei que tinha mais um Mas ok Eu achei que era aquele, né? Deixa eu tentar botar sozinho Pra galera não falar nos comentários Que é injustiça, né? Né? Vem, velho da mãe Vem, velho da mãe Ó, ó Você tá tentando dar fechada? Sérgio, você vai conseguir mesmo? Sérgio, você vai conseguir mesmo? Matou, baby? Matei Boa Ok, pega aqui, maneiro Coisas boas pra você Tranquilo? Vamos ver um pãozão Vamos pausar, né? Vamos pausar, né? Ok Agora a gente só precisa encontrar O resto da legada Acho que tem alguém pra cá Não é possível que ninguém Veio pra cá, né? Nossa, esse lugar aqui é muito bom A gente não tava aqui? Ah, não Ah, não É quase igual Um outro lugar Ok It's another place Ó, como eu tô manjando Ó, pera Tem um bãozinho aqui Tem comida Vou pegar toda a comida pra mim Que eu sou gorda Ok, vamos lá Não dá pra ir pra lá, cara Poxa, que droga Acho que tem como por aqui, ó Ah, tem uns Pensei que era um cara Um esqueleto Beleza, beleza Opa, esqueletão Deixa eu matar ele Porque esse bicho vai encher o saco Opa, esqueletão Boa Vamos lá Eu tenho um spawn de esqueleto aqui Mas eu não vou spawn Senão ele vai começar a te atacar E não vai ser muito legal Tipo isso Vamos lá Ahm Cara, a gente precisa Encontrar A galera Peraí Ah não, preciso que tinha alguém ali Não Tem quantos ainda? Tem três? Quatro? Quatro Quatro Não, três Daqui a pouco vai dar um deathmatch, né? Aham Vai dar um deathmatch E... Vamos ver se a gente consegue Encontrar algum nick Tipo, a gente ficar grudando na parede assim Olha ali Vem, bebê Tá vendo? Tá bem aqui dentro Dessa casa Tô vendo, tô vendo, tô vendo Posso matar? Pode Como é que ele entrou aqui dentro? Ah, tem um buraco aí Vai lá Parceiro Ai, tô aqui atrás de mim Ai, tô aqui atrás de mim Pera, 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 pera Eu vou morrer Não Nossa, velho Você tava com o coração? Aham Ele tava me combando Nossa, ele combou bonito, né, velho? Sim Nossa, deu um deathmatch Ah, tranquilo Tranquilo GG Só tem você e mais um ou não? Ah, não, tem mais dois ainda Não sei É, isso mesmo Você tá melhor, hein, Bibi? Você consegue? Dá pra matar? Dá pra matar Vou espalar meu esqueleto agora Dá pra matar, tranquilo Ah, não pode durante o deathmatch? Que droga, velho Ok, já deixa eu mostrar isso aqui Pra não ter problema, né? Oi, parceirão Oi, parceirão Oi, parceria Calma, de boa Aquele cara ali vai aproveitar essa situação no final É, é, então Por isso que eu tô com medo, tá ligado? Calma, deixa eu ver Deixa eu matar esse cara aqui Esse parceiro aqui Oi, parceiro Ô, parceiro Não foge, velho O cara fica fugindo Ok Não foge, meu Não foge Volta aqui, cara Volta aqui, cara É o seguinte, amigo A gente vai dar Caramba Então, na próxima partida Vamos ver se a gente dá outra sorte? Vamos Vamos lá Beleza, galera Entramos aqui na partida E já vai começar O bagulho louco O maneiro tá ali A gente combinou que a gente vai Ali atrás onde ele tá Sim Ali atrás mesmo Opa Boa Tranquilo, maneiro Boa Boa Boa, 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 maneiro Boa, maneiro Cadê você? Cadê você? Eu tô em Alagoinha Alagoinha? Você tá fazendo o que Alagoinha, menina? Aqui, peraí Acabou, boa Eu tô com o machadinho aqui na mão Já dá pra pegar o ícone De pedra De pedra não De madeira Quem dera se fosse de pedra, né, velho? Né? De pedra já tá infeliz Tem um tal de coelho ali Coelho? Aonde? Ali, ó, no mar Ah, tá Ok Coelho, eu acho No mar? Coelhau No mar? Colé Ali, ó Colé? Boa Posso então, mas tá Pode Vamos Atrás dele Ele vai esconder Safadinho Ah, safadinho Nossa, ele tá forte Não dá pra matar a sozinha, não Não dá pra matar a sozinha, não Mas eu vou Eu vou tentar pegar Eu vou tentar pegar Vem cá, cala, cala, cala Meu Deus Meu, meu, ele tá fugindo, velho Será que ele tá fugindo da gente? Ou ele nem percebeu que a gente tá atrás dele? Uh, tá rolando uma tretinha aqui? Opa Vem cá, vem cá Boa Boa, boa, boa Volta aqui Volta aqui, meu Uh Tô tomando fechada, velho Eu morri daqui a pouco Vamos matar esse cara que tá correndo atrás da gente, vai Pega ele, bebi Cadê? Aqui, ó Tá atacando fechado todo mundo, filho da mãe Eu tô morrendo Eu tô com um coração, bebi Matei Vou morrer Mateus Mateus Cadê você? Toda vez eu confundo as pessoas com o Mateus Vem cá, vem cá Eu tô com fome Tem comida? Não, eu acabei de comer tudo, velho Ei, bebi Toma, pega aqui, pega aqui Pega aqui Eu tô com um coração Acho que eu vou acabar morrendo, hein Não, não Fica parado Fica bem atrás de mim É você sua guardiã Tá bom Virei a guardiã do maneiro agora, galera Peraí, deixa eu contar pra pular Cadê? Acho que dá pra pular Não, não é não Não Desisto Ah, mas é que dá Não Nossa, e essa é a risada Meu Deus Ok, vamos lá Acho que por aqui tem pau, hein Ó, o cara aqui que a gente tava guardando atrás Não, filho da mãe Voltamos, é Encontramos com você finalmente Voltamos Ô, filho da mãe, tá fugindo Tenta matar ele, bebi Ele tem comida Ele tá sem coisa pra bater Pelo jeito que ele tá correndo Ele tá com uma armadura boa até Mas que ele tem comida Volta aqui, filho da mãe A gente precisa de comida Então, jejei Mata ele Volta aqui, filho da mãe Volta aqui Volta Volta aqui Volta, filho da mãe Isso, sobe a montanha Só a montanha Isso, sabia que ele ia parar na montanha Sabia que ele ia matar Vem cá Conseguiu? Consegui Tem comida? Não Ah Pera, pera Eu acho que ninguém veio pra esse lado Aí tem aquele monumento Eu acho que aquele Não sei se tem pau aqui Pô, ele deve ter alguma coisa Ó, tem um pauzinho Tem um pauzinho aqui? Tem comida, tem comida Pega aí Cadê? Pega aí, Pega aí, Pega aí Aqui tem outro pau que eu vi também Ok Aqui não tinha comida Mas tinha Mas tinha Um pote Que dá pra gente pegar dois com a mão E fazer uma sopa Certo Será que tem alguma coisa naquele monumento ali? Ó, tem um pau aqui Tá meio feio Opa, peguei uma Tinha uma batata aqui Você quer? Quero Porque eu tenho só Falta três pra não ter Pronto Pronto Pronto, pega aí Pega aí Pega aí Nossa, eu preciso de comida agora também Porque eu tô Tô com quatro perninhas só Mas ok, vamos lá Sério? Agora que eu tô regenerando Ainda bem Boa, boa Não vou nem correr Porque senão já era Toma cuidado, velho Que aqui é um lugar muito perigoso Ok, peguei uma carne de porco Boa Vou tacar no fogo pra ver se assa Não, não faz isso não Tô brincando Imagina A única comida do bagulho Tipo isso Não vai tentar fazer Suas experiências malucas não Minhas experiências, velho Né Deixa eu ver se eu consigo pegar Algum baú aqui Pô, aqui tem mais um baú Não tem comida Acho que já pegaram É, se tá vazio Acho que já pegaram, né, Bibi? É Ok Ó, o traveiro, boa Bogueiro, bloco Mas você tá andando Pra mim, normal Tava meio bugadinha Tava meio bugadinha Mas ok Cadê os baús? Baús Será que tem? Vamos dar uma olhada Ó, tem um baú aqui Ah, não tem nada Só tem um capacetinho de Ah, peraí, peraí Ah não, eu tenho stick aqui Eu tenho stick Vamos voltar pro meio Porque eu tenho um stick E dois irons aqui Boa Caraca, tem bastante gente ainda Meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Maneiro, maneiro, maneiro Eita, esses caras Vai tá full iron Eu não consigo mais escorrer, maneiro Ah, tem um baúzinho Será que dá pra quebrar cacto E fazer só? Comida, Bibi, pega Não, não dá Tem comida? Aí, ó Boa Boa, boa, boa Boa, maneiro Você salvou a pátria agora Tipo isso Eu só tô com meio coração perdido Tá ligado? Meio? É, tipo Ó, aqui tem mais um baú Ó, aqui tem uma espada de ferro E uma calça De ferro? De pedra De pedra, de pedra Isso mesmo Ah, tá Boa, boa, boa Eu sou a pessoa mais confusa Pra falar nomes, cara Hum Né? Será que eu levo hits Eu ia encontrar aqui? Aqui vai ter alguma coisa, hein? Essa casinha aqui Da hora Ali tem um baú Já deu Não Aqui tem um baú Não tem nada, mano Tá de sacanagem Tem uma crafting table aqui dentro? Não Tá Eu acho que vai ter crafting table Só no spawn, hein? Vamos lá no spawn É aqui o spawn, não é? É, eu acho que é É aqui, ó É meio redondinho Eu acho que é aqui mesmo Olha aqui Deixa eu sair É, aqui é o spawn Aqui é o spawn Precisamos de uma crafting table Em busca da crafting table Vamos lá Ok Nossa, tem um place pegando fogo aqui no meio Tem uns caras muito loucos Não vai pra lá, Maneiro Cadê você? Maneiro Tem muita gente, Maneiro Ah, tô te vendo Tô te vendo Os caras tão de time É isso mesmo? Calma, Bibi Calma, Bibi Nossa, eles tão Trinta nego de time, cara Trinta nego de time Isso tá de sacanagem com a minha cara Isso tá de sacanagem com a minha cara Isso tá de sacanagem com a minha cara Olha a espada do cara, mano Os caras estavam a pedir mais Sim, espada fuairo Oh, fuairo Espada de time, mano Caraca, mano Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê só o like Se inscreve no canal E não se esqueçam de se inscrever no canal Do Maneiro Que vai estar na descrição Tranquilo É isso aí Um beijão pra vocês E falow